Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, o negócio é o seguinte, acabou de sair hoje, vazou Bom, eles dizem que foi vazamento, mas não é tão vazamento assim não Porque já está disponível aqui no Drive-in, galera Drive-in, eu vou mostrar também, já tem um mini trailerzinho, tá? É o seguinte, vai rolar aí um evento com Star Wars em Fortnite ao vivo É isso mesmo que vocês estão ouvindo Um evento em Fortnite ao vivo, dia 14 de dezembro Agora eu não sei o horário ainda Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, isso já está disponível aqui dentro de Fortnite Pra todo mundo ver, quer ver? Eu entrei aqui e vi... ali, 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 ó Aqui Ó, 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 olha aqui Tá aqui, ó, um cartaz aqui na parede, ó Ascensão Skywalker Star Wars Ao vivo, estreia de cenas exclusivas Você vai poder ver cenas exclusivas do Star Wars Ascensão Skywalker No dia 14 de dezembro Mas agora o horário Eu não enxerro, deixa eu ver Portões abrem Às 15h30 no Brasil E começa às 16h 16h, não é isso? É isso daí Com o J.J. Abrams Quem vai apresentar é o J.J. Abrams Que maneiro Começa às 16h Que irado E as portas vão se abrir Às 15h30 Olha que maneiro Sensacional, cara Então, 14 de dezembro 2019 Daqui a uma semana Domingo que vem, não é isso? E o próximo domingo é isso aí Próximo domingo Ou é sábado Não, próximo sábado Às 15h Fiquem ligados aqui no canal Provavelmente farei live E vai começar às 14h Beleza? Bom, boa notícia de Fortnite Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Se inscreva no canal Valeu, um abraço E eu fui Não esquece de me seguir no Twitter Não esquece de me seguir no Twitter Não esquece de me seguir no Twitter Não esquece de me seguir no Twitter